Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal e te atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Sim, eu senti medo no Roblox Durst e odeio todos os que me fizeram jogar isso. Lá do canal do Soulzones, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. É uma sugestão do membro do canal, de um dos membros do canal. Então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema pra ver o que aconteceu exatamente, mano. Por que ele ficou com tanto medo, ele ficou com ódio, gente. Só bora acompanhar aqui pra entender o que aconteceu, beleza? Com certeza. Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reitas, a poderosa Black Shark está lá. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro. Hum, depois da vinta, valeu, guai! Alexandre Mária! Vamos no hotel aqui, muito lindo, muito maravilhoso. A gente tá pôs pra nossas férias, finalmente. Opa, sem coisas... É uma boy da California, irmão. Sem problemas, sem dificuldades. Como assim, férias? Você não é youtuber, isso nem é trabalho. É verdade. E olha lá. Ah, ivään! Partiu, partiu. E aí, qual que é o memes aqui? Ó, pô, é Chaí. Ai, caralho! Filha da puta! Que que for? Que maranhas vou na minha cara, velho! Caraca, bicho. Isso é pior que eu, Sozones. E agora? Vamos ver. Vou ser bem sincero. O jogo é Siga em Frente. O nosso quarto é o quarto 100. Nós estamos com 3 ainda. Tem um detalhe muito legal sobre esse jogo. É tudo randômico. Então o que eu e o Corey vivenciamos vai ser totalmente diferente agora. Que legal, né, cara? Que bacana. E como é que a gente se defende? Tem como bater, tacar vaso, tacar os Sozones? Ó, e se as luzes piscarem, cuidado. Só isso que eu aviso. Eu vi que piscou tudo. Ah, velho, você me avisa agora, filha da puta! Ah! Ai! Mano! Peraí, todo mundo... Ele já avisou depois de 5 anos, cara! Ele já falou que não era pra avisar! Salve rapazes, eu queria dizer pra vocês que eu quero mais que vocês se foda. Ai, ai, os olhos, os olhos, os olhos, os olhos, os olhos. Tá, peraí, eu não sei o que é os olhos. Não é pra olhar pra ele, não é pra olhar pra ele. Tá. Não, olha pra ele, não olha pra ele. Passa não olhando pra ele. Esse eu não conhecia, gostei. Ai, caramba, o que que é isso? Ah, é uma referência a Breaking Bad essa conquista, adorei, velho, velho. Não, não é bem isso. Piscou a luz, esponda! Piscou a luz! Piscou a luz. Que isso, gente? Piscou a luz! Piscou a luz todos! Eu vou te matar, Gabby's! Caraca! Olha aí, meu, brincadeira, bicho escutei! Me seguindo, me seguindo vai morrer em 3, 2, 1, Prince. Ah, eu achei um quadro aqui, ó. Foi no lugar certo, pelo amor deus. Não, deixa ali no redondo, mano. Tá tudo safe, mano. O Gabs não fez aqueles minigames de criança de 2 anos. Tem um relógio aqui, mano. E uma cadeira e uma cama do... E aí. Caraca. F***, mano. É hora de você tomar dano de cerveja. Ah, peguei a chave. Já peguei, já peguei. Ah, então... Vai lá, Nilce. Piscou, piscou, piscou! Se esconde, 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 se esconde! Hora de ter largados. Vai, 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 vai! Se esconde, gente! Já tô, velho. Ai, então foi isso que te matou? Que maravilhoso, velho. Mano, que meia de queima, bicho. Agora eu entendi porque você morreu. Não, eu morri porque eu quis. Eu tava muito afim de morrer nesse jogo, ver como é que era. Aham. Sei. Ó, tem uma sala bonita aqui, cheia de coisas... Vai, Gabi, faz tua casa aí, já que não... Achei o isqueiro, Guinness! Achei o isqueiro, Guinness! É, o Guinness tem uma pistola. Pra que serve o isqueiro? Não, é uma chave. Vocês pediram colocar cores diferentes nos bonecos. De novo, cuidado, cuidado. Não olha pra todo pra cima. Não, não, não é pra olhar. Não é pra olhar também. É, é pra olhar sim. É pra olhar. Pera aí, é pra... É? É pra olhar pra ele não te bater, aham. É pra olhar pra cima? Não entendi. Pra cima ou pros lados. Exit. Mano, eu não lembro quantas vezes eu joguei Roblox. Eu acho que vou tentar jogar com vocês. Eu peguei uma moeda. É isso. Vamos ver se eu consegui voltar. Piscou, 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 piscou. Sai daqui! Olha ele vindo aí quebrando tudo. Caraca, maluco. Sinistro, mano. Que isso? Diabo, eu não vi. Você caiu nessa, rei. Eu achei que ia... É o Sousonius, bando de Zé Ruela. Não, era de verdade o demônio. Era de verdade, filha da p... Mano, que voz é essa, velho? Psss, eu não sei, cara. Para com esse psss, demônio. Não sou eu, juro pra você. Eu vou te matar, Sousonius, eu vou te matar. Ah, agora tá ali, ó. Psss. 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 Ei, f*** Guinness! Guinness! Sabe quem sou eu? Eu sou os COMUNIDADE! Meu recorde foi 50 Eu não cheguei além das 50 Meu recorde foi 3 Ih, caraca Agora você é o Demogorgon pra caralho O que é isso, mané? Meu Deus, Goydas Tem que procurar Por Guinas, na gaveta tem uma aranha Olha ali, o rapaz é o profissional do Roblox O cara aprendeu a jogar Minecraft Agora aprendeu Roblox Ele vai platinar todos os jogos infantis Do planeta Terra, qual é a chance De ser justamente a pessoa mais infantil do grupo Mano, olha aquele bicho Estrela, zero também Acabou, é 4 8700 De acordo com a forma geométrica Então o círculo é uma linha só Então é o primeiro número Meia lua, bolinha Logo concluo que a senha é 69 O que tá escrito aí, Guinness? 1, 2, 3, 4, 5 Qual que era a sequência, Guinness? É Zagno, Estrela? Estamos tentando te ajudar, lixo Fala! Sai do armário! Sai do armário Sai do armário Zagno, Estrela, Círculo X Zagno, Estrela, Círculo X Zero, zero Zero, zero, um e X não tem Vai chutando número aí Zero, zero, um, alguma coisa Ih, rapaz Zero, zero, um, alguma coisa Pois é, não tem um triângulo também Então tá faltando um... Eita, mano, olha o bichão Vai chutando os números, mano Tem mais um Tem mais um Preciso de um X e um triângulo agora E... É um controle de Playstation Ali na direita, na direita tem um aí, ó Ali, ó Aí, direita aí, ó E, e... Aí, aí, aí Aí, aí, aí Aí, aí, aí A, as filhas da puta ali A, 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 a... Caraca! Morreu Ah, esse é o meu bagulho! Ah, o Bichão, né, horrível Caramba, o Beerus é muito ruim, velho Ah, peraí, peraí, peraí Primeiramente Esse é o Gabs, né? É Então vai tomando atenção Eita Piscou, piscou, piscou Piscou as luzes Entrou aí Ai, caralho Caralho O que é isso? Ô, na moral, eu não jogo mais com o Vindas, nunca mais, nunca mais, eu não jogo mais nada com o Vindas, eu não jogo mais nada com você. Mano, meu coração quase sai pela boca agora, mané, eu não esperava essa, na moral. Piscou, agora é sério, piscou, piscou. Mano, filha da mãe, mané. Mamô. Se foda com o Gabs. Comunidade! O Gabs mamou, o Gabs. Vai variar, né? Porque os seus olhos se bigou! Eu nem me arrependo, desculpa. Cara, esse bichão, ele mata até o olho que tava aqui, pô. É o olho do seu c... Filha da mãe. Não pode olhar, não pode olhar, não pode olhar. Aí eu olhei e eu mamei. Eu recebi uma leve mamada, uma leve e agressiva mamada. Piscou, vai tomando teu c... Os caras traumatizados. Nossa, velho, eu tô com um de vida. Caraca, bicho. Sério? Agora é a hora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, rapazes. Ih, rapazes. Só menos uma criança. Sai de um órgão. Mano, olha esse espaço, mano. Vambora, Swords. Ai, ganhei. Caraca, maluco. Nossa, que tenso esse jogo, bicho. Ai, vim pro lado errado. Morri, meu. Nossa, velho. Eu dei muito azar, cara. Ah, eu morri também. Ah, eu morri também. Ah, eu morri também. Vamos combinar, mano. O Gabs é horrível. Ai, eu sou zozoso que eu me esqueça. Vai tomar no seu... E agora, rapaziada, que ele chama o Ronaldo. Pra que, mano? Que isso? Ele teve um... Ele teve um javan. Ele teve um javan. Eu peguei seu isqueiro, tá, Gabs? Espero que eu não se importe. Ele caiu duro no chão, mano. Eu acho que ele caguei. O Peace inventou a função do isqueiro, né, mano? Ai, caraca. Ele inventou o palheiro, né? Ih, rapazes. De novo, hein? É tão legal quando o Guinness tentam, né, mano? Vai correndo. Venou, 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 venou. Socorro, meu. Socorro, meu. Meu, meu. Ai, fui no lugar errado. Não! Pegou, pegou. Pegou, pegou, pegou. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Cadê? Cadê o Sorcer? Cadê o Sorcer? O Sorcer tá aqui comigo no céu, dando oi pra você. Pera aí, pera aí. Ô, ô, Carol, vem meu cartão de crédito aí, que eu vou comprar Robux. Já tô indo com ele. Eu acho que vou tentar passar no meu VR. Será que Roblox aceita VR, mano? Aceita. Pior que aceita. Não, pior que aceita, sem meme. Aceita mesmo? O nome dele é Verbox. Ainda bem que o meu trabalho tem um auxílio Roblox, velho. É um auxílio Roblox. Você é um lixo, você é um lixo, você é outro! Caramba! Você é um merda! Você é um merda! Cara lixo do caramba, velho. Rebontado. Pô, cara, o bicho rouca muita vida, velho. Caramba! Pss! Ô, velho, velho. Cara chato, velho. Não é possível que toda hora que eu vou fazer, você vai cair. Pss! 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 Deixa eu ver se mais nox. Você está rindo? Um homem está jogando Roblox e você está rindo? É um negócio. Cara, eu confio muito no Corey, porque o Corey não é o Guinan. Você está rindo? Luzes? Vai forno. Ali, ali! Atrás de você, tem um livro! Mano! Atrás de você, vai pra frente. Vai pra frente! Atrás de você, vai pra frente, vai pra frente! Atrás de você. Não, deu um chute! Não, deu um chute! Não, deu um chute! Não, deu um chute! Atrás de você, atrás de você! Olha pro lado. Pra trás, cara! Mano! É bom, né filha da puta Cara, é muito em total Aqui seus olhos atrás, cara Aqui atrás Agora teve mesmo Ai, eu vou tomar sujo Piscou, socorro Ai meu Eu morri Guardas Eita, que breu É, eu acabei de ouvir o Piscou de novo aqui Caralho, que isso Filha da puta Mano, desgraçado Vai gritar pra tua mãe aquela vagabunda Ai, mano Caralho, que merda Pode passar nos braços na parte do fogo Tem que abaixar nos braços Quero ver se eu não consegui dessa vez Ih, abaixo de novo pra sala que não era pra ter passado Morri Ai Ah, morri também Ah, que caralho Vocês são ruins, meu nobre Coen Gabs, eu nunca te pedi nada nessa vida Só tô te pedindo uma coisa Fica vivo até a parte da biblioteca, velho Por favor, velho Eu preciso de conteúdo Mano, Gabi, no cabelo, olhando de costas Parece que tem uma cebola na cabeça, velho É igual eu Ai, filha da puta Vagabundo, bati meu pé Ele é muito otário, velho Eu falo pra você Eu odeio o Minas Mano, tipo Oh, batida Eu ouvi batida Sim, fui eu, desculpa Vai tomar no seu Mano, eu quase morri aqui, velho Do coração, não do jogo Agora eu ouvi Agora eu ouvi Eu sou os antifilha da puta Caralho, velho Ae, o Gabi se convida, cara Ok, ok Tá, agora foram dois Se a gente ficar agachado Ele não ouviu a gente Ah, tá, vai nessa Confia mesmo É agora que o Guinness Vai ter um pouquinho do que eu senti Jogando o FNAF do 1-4 com o Gabi Tá aí na sua frente Aqui, aqui, ó Boa, boa, boa Beleza Achei outra, achei outra 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 Você é muito ruim, seu otário Eu vou embora dessa merda Ai, eu já achei outro Caralho Como que você não passou disso aqui, Guinness Meu Deus, Guinness Achei moeda Vou colocar no seu c**o Quebrar você que nem um porquinho Cadê o cara? Uuuuh, uuuuh, uuuuh Tá Tá gemendo Tá na frente do Gwyneth Não O que isso? Eu apertei W na hora do Quick Time Event Tem Quick Time? Isso vocês não me falam, né Seu zimundo Amigo, lado do Guinness Tinha um livro, o Gaps Tá Aí, ó Aí, ó Eita, caralho Tinha até peruca dele Aí tá a senha Qual é a senha? Ai, caralho Tá, é Um, dois, três, quatro Não, pera É Ó, calma Para ali Um de cinco lá Tá, pentágono é nove Tá, o segundo é o círculo Zero O terceiro é o É o Um, dois, três, quatro, cinco, seis É o seis Nove, zero, oito Que pariu O quarto é estrela Olha a palha É o cinco É o quadrado, meu p**** aqui Nove, zero, oito, nove Nove, oito, oito Quê? Nove, zero, oito, zero Nove, zero, oito, nove Vale de resto no bicho, burro Nove, zero, oito, zero Nove, zero, oito, zero Ih, vai morrer Vai morrer Nove, zero, oito, oito, oito Onde do Natal? Zero, oito, oito, oito Tá, e falta um, falta um Nove, zero, oito Uai, então você que tem que colocar o outro Vai tentando os algarismos, vai Eu tô tentando, não deu Qual que é o quadrado? Caraca, eu tô tentando, mané Qual que é o quadrado? Qual que é o quadrado? Quadrado Não tem Ah, é zero, é zero, é zero, é zero Não, aquilo é o losango É o zero, o losango, quase Nossa, e não tem quadrado É o zero, oito, nove, zero Pra eu ver, aquilo é o losango Ih, caraca Por que é zero, nove, oito, nove, zero? Nove, zero, oito, nove, zero Eita, oito, nove, zero Não é, aquilo é o losango, não é o quadrado Gente, aquilo é o losango Gente, aquilo é o losango Eu tô tentando achar outro livro Cara, pra que que você fala que o losango é o quadrado E o quadrado é o outro Cara, tenta qualquer algarismo no lugar daquele É só o losango que tá errado, não é não? Eu vou peidar na minha rua Ó, o primeiro é o um, dois, três, quatro, cinco O primeiro é o nove O segundo é o zero O terceiro é o oito É o oito, terceiro, é o oito Mas a gente tá falando do início Caraca, que merda Nove, zero, oito Nove, zero, oito, nove E você não sabe o último Vai tentando o último Eu falei que ia ser conteúdo Não vi alguma coisa Nove, zero, oito, nove Aí o último vai tentando Ah, eu tô passando Ele não para em nenhum Eu tenho que apertar o botão verde? É, tem Que pariu, mano Não acredito Ai, caramba Eu falei que ia ser conteúdo, velho Eu falei pra vocês Ai, ai E aí Ai Deu deus Ai Caraca, mano Cara, o Gavis tem muita sorte Não é possível Não, não Não fora Mano, se ele sobrevivesse eu quitava agora Isso é incrível Chega Chega, acabou Não, como se chega Não, acabou, pô Não, não Não, não É que você tem que entender que o Guinness é burro Caraca, mano. Que jogo da hora. Maneiro esse daí, mano. Gostei. É que você tem que entender que o Guinness é burro. Coisqueiro não funciona nessas vezes. Eu achei que os caras tinham achado a chave, velho. Putaram um bonitinho louco, mano. Caramba, tá todo mundo derretido, velho. Cochete, mano. Tinha a única gaveta que não abriu. A única gaveta. Ô, mano, o Gabs, ele esquipa as gavetas. Não sei por que ele vai dizer isso, cara. Essa luz apagada conta com luz piscando. Ih, rapaz. Ah, não. Ô, caralho, nossa. Mano, filho da... Caralho. Não, foi em você nada. Eu olhei pra ele e me deu um susto. Pra você também? É, mas eu consegui. Caraca. Tá, Gabs. Ih, merda, mané. Que susto. Ó, tem espelho. Ah, já era. Ih, rapaz. Será que vai dessa vez? Da direita ao próximo, viu? Valeu. Valeu, valeu. Eita porra. Ai, já era. Ah, que merda. Cheguei, cheguei, cheguei. Ai, cheguei, ai. Ai, meu Deus, nossa. Acho que eu caguei sangue. Cara, por que que só eu que estou fazendo essa merda? Mas você morreu porque você estava com medo ou é, Fih? Não, eu morri porque uma mão na janela me pegou. Eu acho que eu vou ter que comer seu... Já abri pra próxima. Hum? Cuidado aí que essa sala aqui é boa pra ter piscil. Piscil, 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 piscil. Não, não, não. Foi alguém aí da... Mas eu olhando direto aqui. Nossa, que praga do Egito, viu? Vai, gente. Ó, não sejam burros. Ih, rapaz, agora tem três, mas será que os três não vão conseguir dar conta, mano? Eita. Gabs, 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 Gabs. Sai daí, Gabs. Meu Deus, Gabs. O que aconteceu? Eu não entendi, cara. Não entendi essa porra. Mas eu tava fazendo Friday Night Funk, mano, que tava na tela. Haha, ahaha, a parte é Night Funk. Qual que é a parte, mano? É... Triângulo X, esse tipo no bolinho ali, em petróleo ali... WTF, mano? Que isso? Para, para, papapapapa. Que merda, bicho. Mano. O Congarizinho pelo menos morri com indignidade, hein. Ele literalmente tava fazendo um Night Funk, né, velho. Olha lá, Alfredo. Oito quatro, pentágono, sete. Não, hexágono, oito quatro, sete. Bolinha e pentágono. Oito quatro, sete, dois. Ih, rapaz. Oito quatro, sete, dois. Oito quatro, sete, dois. Morreu. Tá contigo, Cordas. Já era. Você foi no mesmo que eu, né? Eu ia, mas eu desisti. Tá, peraí, é triângulo... Oito quatro, sete, dois. Oito quatro, sete, dois. É triângulo X, hexágono... Oito quatro, sete, dois. Outro quatro, sete... Chuta um. Oito quatro, sete, dois, cinco. Dois... Vai morrer! Nois! Consegui um! Chupa, Guinas! Vai, 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 vai! Abre a porta, eu vou embora! Chupa, Guinas, seu otário! Piscou, 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 você tava olhando pra trás. Piscou, piscou, piscou. Piscou. Piscou, piscou. Eita, entra no armário, mané. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Entra. Caraca, sem abraçar o bicho, mano. Caraca, maluco. Tem que ter outro bicho que faz isso. É só entrar no... Continuar dentro do armário. Não, mas ele é pior. Você tem que ficar no armário mais tempo. Ah, porque ele vai e volta, né? Ele fica indo e voltando. Um desgraçado. Aconteceu durante a nossa gameplay aqui. Não, não, não. Como é que eu sei, então, Guinas? Eu que tô jogando a primeira vez. Mas eu tô jogando juntos, é Ruela. Ah, você não viu então, pô? Deus! Ele não voltou, já volta! Eu inventei, eu inventei. Tirei da minha cabeça que o bicho vai e volta e acertei por acaso. Bom dia, aqui é o editor. Estou aqui pra falar que isso realmente aconteceu. E, felizmente, o Guinas tá errado e vai se ver Ragnar. Mano... Caramba, ele é muito foda com a espasão ali, tá, gente? É, ele fez aquele minigame das crianças de dois anos. Mas eu fui bom no do Fortnite Funk. Eu consegui escapar do armário, mas eu fiquei apertando os botãozinhos. Eita! Caraca, mano. Ah, já passou do 69. Você já ganhou o meu recorde. Ih! Ai, meu Deus. Ih, rapaz. Ai, meu Deus. Que que é isso? Ih, rapaz. Ai, meu Deus. Como tão batendo se fosse ficar lá fora, velho? Meu Deus, Estel, velho. É, 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 é. Ah, mano. É bonito. É bonito. Tem como você ir lá pra área da fuga, viu? É. Não quero. Não quero. Não quero, não quero, não quero. Mano, eu tô tenso aqui só de ver, mano. Na moral. Você participou do meu curso como ser um cagão. É o tio do saco de lixo de novo. Ih, agora eu quero ver ele escapar desse aí, mané. Agora... P, abre aí, abre aí, por favor. Obrigado. Ah. Eita porra. Ai, cara, essa parte é muito ruim, mané. Vai safe, vai safe. Essa parte é muito ruim. Vai de boassa, velho. Vai de boassa, velho. Ah, eu tomei um tapa. Caraca. Ué, conseguiu? Vai pra lá, desgraça. 92. Tomei um tapa, tomei um tapa, tomei um tapa. Ah, zerou, zerou, velho. 96. Quari, se você morrer agora, eu exijo que você compre Robux, velho. Graças a Deus. Conseguiu? 99. Vai, última. 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 Vai, Quari. É dele. Rapaz, tá ultimando. Conseguiu? E aí? Vai embora. Você precisa de uma chave. Puta merda. Só com Robux agora. Nossa, sacanagem. Ih, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Que merda. É, sacanagem. Felicidade de pobre, cura-pouco. E aí? Aí, a saca... Ih! E aí, mano? Última. Peraí que eu vou reviver. Eu vou reviver. Ele vai usar o poder do Robux. Vai, Quari. Vai, Quari. Ele não conseguiu botar Robux. Manda pros amigos no Zap. Caraca, mole. Mano, isso aqui é muito zoado, cara. Gostei desse jogo, mané. Ué, ele é tenso pra caraca, hein, mano. Muito tenso. Gostei, mano. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o Solzones aí, trazendo um pouquinho de Roblocha pra gente. Roblocha, né? Com os amigos Guinas... É, o Guinas, o Corey e o... E o outro maluco que eu esqueci agora é o Guinas, Corey e o Solzones. Caraca, eu esqueci o nome do outro, meu Deus. Bom, gente, tá aí. Espero que vocês tenham curtido, cara. E se vocês quiserem mais vídeos lá do Solzones, deixa aí nos comentários pra gente poder ver juntos. Eu sei que ainda tem algumas coisas que a gente pode ver do canal deles aqui. É só vocês deixarem nos comentários aí, se tiver alguma playlist, no caso, que vocês queiram em específica, né, a gente ver juntos aí, tá bom? É, tá bom. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar e eu vou ficando por aqui. Eu só aguardo mais vídeos. Até a próxima e valeu!